M brethren M brethren M brethren A gente entra, o café de busca da juventa, bate em frente, acampulha meta, oportunidade, isso tudo de sado. Goste na tafã, o niggadinho e gojado, na rua de negoéia, matado, tida quer fazer uma folha, diga, niggadinho, folha, ferramenta. Goste na mata, a janta, mata, argumenta, comenta, tomando e gosto de nada, tenta. É que lá, tem que irta representar tudo o que é que ele fica, ele já mora. É minha magia, é minha magia, é minha magia, é minha magia, não sei de que ele fica, na tafã, daile ma tem que malha, maior de nicio, uma rapate,boardeta, musica malara, la cataraia, nata, conenta, warto da casa do centro, play nao, toma cutter, mu aims aul d住, marada, uma sada churrá, naa, os punta, parada nao, naa manucua, e é minha magia, ei, ai judged, já até vou, já até vou, agora yahhh juanah, sil burusal namai, sil burjal grandigadinho, juanah, sil burjam miga,aftergadinho, topando poll, tê poroso né, no fitza manta, fitza manta, ma fitza manta, é minha magia, é minha magia, mantagão, fitza manta, Essa foi na mão. Não se damana, não se damana, Rorneiro, drone civilim vermelho pra nada. Mas tem que é mal, não é pra terra, não é pra terra, gira-lhe-lhe-lhe, não, 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 não. Eu gira-lhe, eu gira-lhe, eu gira-lhe, eu gira-lhe, eu gira-lhe, eu gira-lhe-lhe-lhe, eu gira-lhe-lhe, já deu um ano, você pausa, avó, sé, quando é fã que? Miri-lhe-lhe, tá falta do quê? Tito é derraver, diga-lhe-lhe, dito é bom, Como eu gosto de nada só, não tem que ver não só De cor, que é da fronte, que é até dom Mas de profissão, é mesmo assim Oh não, oh não, oh não, oh não Vem aqui, eu gosto de nada mais estudante Eu pedi-me adiante, como de amica arrogante Eu gosto de nada só, pedi-me adiante Amiga fruto, amiga fruto Eu gosto de nada só, eu subi, eu faço tudo E que é da, eu vende que vou vender produto Eu gosto de nada só, eu moro e vim que a sete lucro Basta, vou te, eu bruto Vou de pé Vou poder creer Vou poder creer Só vou poder creer Vou poder creer, vou poder, vou poder Vou poder creer amica change Amica de lenga, instrumentando Lama laliśmy alcn thee cent a fle,"quisegas d'alte simple", bu towers de goce lis Aválâ gliucis d Although lu 터z dissi hiltas Drop, drop as 2500 Gr bomba da princesa corrente e narratif from O Clopo coachou a manchmal despesa nani Eu moro de um atagano, de um beca Alô, o sub gosta de ganhar um tanaceto Um atagano, como é que é quinta da princesa O venho que dá mas é, o solinho é essa O sub gosta de um pequeno presa O venho é daqui rapaz, o venho de festa Um atagano, e a Quele, 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 quele